Salve meus abençoados, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo de volta Sim, sim, é mais um vídeo Galerinha, no vídeo de hoje eu queria falar sobre novos youtubers que estão no mercado Que estão saindo aí, que estão colocando, dando a sua cara a tapa E colocando a cara na frente das câmeras, mano Eu sei que o youtube tem muito youtuber, tem muitas pessoas que gravam vídeo no youtube Mas há espaço pra todos, apesar de não parecer, mas há espaço pra todos Eu sou um deles Então galerinha, eu andei dando umas olhadas aí na internet, né Nesses novos youtubers, cara Tem pessoas muito talentosas fazendo vídeo pro youtube, cara Tem muitas pessoas que tem talento pra caralho Tipo, as pessoas fazem esses vídeos legal pra caramba Muitos, né, erros Porque todo o início você tem as suas falhas pra você começar a fazer, começar a amadurecer na internet, entendeu E tem muitos youtubers novos aí que eu andei dando umas olhadas, tipo, nos conteúdos que eles fazem Mano, tem uns conteúdos muito bons, cara, que as pessoas fazem e não plageiam Tipo, não copiam vídeos, tipo, das pessoas pra fazer os próprios vídeos e somar, entendeu E fazer algo diferente, entendeu Eles fazem o vídeo próprio, tipo, de autoria própria, de pensamento próprio, de conteúdo próprio Apesar de dar internet, tem muitos conteúdos duplicados com diferentes explicações Mas é meio parecido É a mesma coisa que falar de Porsche vermelho e de outro carro da mesma marca vermelho Tipo, falar quase a mesma coisa, só que com significado diferente Usar quase as mesmas palavras, mas enfim Acho que eu não consegui explicar mais ou menos Então, e tem muitas pessoas que fazem vídeos, mano, diferentes Tipo, vídeos novos Com novos tipos de conteúdo Novos modos de conteúdo Atualmente você vê muitos vídeos de streamers, né As pessoas, elas fazem os seus streamers, né Elas fazem suas lives e colocam pedaço, ou três, ou até lives inteiras no YouTube E interagindo, fazendo dupla ou fazendo reações, que é os reacts E tem vídeo também das pessoas que colocam sua cara tapa E fazem o conteúdo sem, sabe, sem muito enfeite Por exemplo, eu vi um conteúdo de uma pessoa que mora no Japão, tá ligado E essa pessoa que mora no Japão, mano, ela começa a mostrar a vida no Japão Ela começa a mostrar como é que é lá, a cultura, o jeito, as comidas Só que não faz um vídeo Como é que eu posso explicar Aquele vídeo que você costuma ver de pessoas que moram fora do país Faz um vídeo diferente Ele mostra um lado, né, do país que você não consegue ver De modo civil mesmo Por exemplo, quando você vê pessoas que moram no YouTube Quando você vê pessoas que moram nos Estados Unidos As pessoas, elas costumam abordar sempre os mesmos princípios Carro, né, mostrar os carros Preço de carro O preço das coisas, né, comparado ao Brasil E a gasolina, entendeu Aqui é trabalho, como você morar Já outros, que é bem raramente, mostra o outro lado dos Estados Unidos Que é a pressão, que é o local Que é modos de vivência As pessoas que você conhece O modo de você trombar Locais que pessoas quase nunca visitam Então, essa pessoa, ela mora no Japão Ela mostra aos poucos, entendeu Com pequenos tempos, né Não fica duas, três horas fazendo vídeo Ela simplesmente vai em um local Que é pouco conhecido Que as pessoas não conhecem E modos, e mostram um lado Que costuma não, não aparecer Normalmente no YouTube, entendeu É, youtubers que fazem esse tipo de conteúdo Que é muito da hora Que é muito legal, mano, entendeu Tipo, bacana, bacana E tem pessoas também Que é o meu primo Que faz vídeo pro YouTube também Que é o que ele faz sobre culinária E ele começa, ele cria algumas receitas, mano Que você não acha na internet Por quê? Ele gosta de experimentar e criar vários tipos de pratos Pratos diferentes Pratos exóticos Pratos simples Que ele muda os ingredientes Né, alguns ingredientes Que normalmente sai um pouco mais caro Ele coloca no modo mais fácil De você entender Né, de você preparar De um custo mais baixo E faz aquele prato ali Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Mas ele faz do modo normal Tipo, não Uma cozinha fodona Tipo, panela de 50 mil reais Aquela Aquele fogão que não tem fogo Tipo, é só laser, entendeu Não Faz com prato normal Com Panela normal Panela Que você usa em casa no dia a dia Enfim Todo aparato Que você Que você tem na sua casa Ele ensina você a usar Entendeu E você E naquele mercadinho Da esquina lá Que você vai lá E você compra Aquelas bombinhas Track, entendeu É Track lá Track, track lá E você compra O arroz A carne E as coisas Tipo, básica Entendeu Então ele ensina Você aí Nesses pequenos mercados Né E comprar o básico Pra você fazer um prato Um prato da hora Um prato legal Um prato diferente Entendeu Então ele ensina isso Cara Esses pequenos É Produtores de conteúdo Não sei se é assim que fala Influenciadores Não Mas pessoas Esses novos youtubers Que estão saindo Cara Eles estão inovando Porque O único jeito de você Crescer na internet Hoje em dia No youtube É você ser diferente Porque O normal Já tem Entendeu O normal Já tem E tem muito normal Que brilha E muito normal Que não E tem as pessoas Novas Que criam Um jeito Diferentes De atrair De mudar De interagir Com o público De levar um conteúdo Da hora Para o público Entendeu De modo diferente Que infelizmente Não é muito visto Não é muito entregue Na internet Então Seria legal Você aí Que tá olhando Aí Dá uma chance Pra esses pequenos Youtubers Né Desses pequenos Criadores de conteúdo A conseguir Chegar longe E ter o seu trabalho O seu esforço O seu tempo Né É dedicado Pra fazer conteúdo Deixe aquele like Curte Compartilhe Se inscreva no canal Ajuda a gente aí A chegar mais longe E é isso aí Mano Eu montei um cenário Zinho aqui Da hora Pra colocar Microfone Tá ficando da hora Beijo no coração Curte Compartilha Ajude a gente aí Ajuda a gente aí A chegar mais longe E é isso aí Beijo no coração Fui